O Gabriel falou uma coisa interessante aqui. O Gabriel falou o seguinte, a porra da sua vida é culpa sua. Eu concordo plenamente. Só que vamos abrir um parêntese aqui. Às vezes, algumas coisas da sua vida não são culpa sua. Exato. Você, às vezes, nasceu numa família onde o seu pai é alcoólatra, bate na sua mãe, você não tem... A culpa é sua disso? Não é. Mas lógico que não é culpa sua. Que nem tinha cara na nossa turma, que a história dele era exatamente essa. O cara, lá do... O carioca, ele, né? De uma comunidade carente, o pai dele é alcoólatra e batia na mãe. O cara hoje é oficial da Zesta. Então, assim, não é culpa sua. Agora, a partir do momento que você identifica os problemas, aquilo que você está desconfortável na sua vida, se você continuar a deixar isso permanecer na sua vida, se você deixar isso permanecer na sua vida, a culpa, sim, vai ser sua. A culpa vai ser sua. Pô, tenente, mas vamos lá. Vamos voltar pra esse caso aí do pai que bate na mãe. Como que eu posso mudar essa porra? Cara, eu passei cinco anos da minha vida esperando o dia de me formar pra eu poder ajudar a minha mãe financeiramente. Sabe o que é que eu faria? No dia que eu me formasse, eu tiraria minha mãe de casa. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu sei que não é tão simples, mas o fato é esse. Você tem que dar um jeito nos problemas. Existem vários tipos de problemas na vida. E tem como fazer. E tem como fazer isso. Você vai ter a possibilidade de fazer isso. É interessante sempre lembrar, isso é uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos, com o pessoal com quem eu trabalho. eu falo, cara, você não é responsável pelo que acontece com você. Você não é responsável por isso. A gente fala tanto de autorresponsabilidade e tal. Agora, você é responsável sobre seu pai bater na sua mãe? Você é responsável por ter nascido numa comunidade com tiroteio pra cima e pra baixo? Não. Você não é responsável. Onde que entra a tua responsabilidade, então? Entra no que você vai fazer a respeito disso. É isso. O que você vai fazer a respeito dessa situação? Pronto. Isso é a responsabilidade sua. Se você vai ficar sentado olhando pra isso e falando assim, essa é a minha vida, ou se você vai olhar pra isso e vai falar, meu irmão, chega, não vou mais viver isso aqui. Chega, não dá mais. Deixa eu... Como é que eu posso resolver isso? Então, essas duas ações, essas duas diferentes atitudes, aí sim elas são responsabilidade sua. Aí sim os resultados de cada uma delas, aí sim é culpa sua. Então, é importante sempre lembrar disso também. Tchau. 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 Tchau.